Nós vamos ver agora as análises que serão feitas para os cártions do grupo 3. Esses cártions são alumínio, cromo, ferro, níquel, cobalto, mandanês e zinco. Nós não temos aqui no colégio nem o manganês, nem o ferro com o número de oxidação 2, mas vendo assim nós vamos fazer com o ferro de número de oxidação mais 3. Nós já temos aqui as quantidades de cártions, de soluções de cártions colocadas em cada um dos tubos. Então o primeiro teste que nós vamos fazer é a reatividade com base fraca ou hidróxido de amônio dentro daquela sistemática analítica que nós vemos seguindo. Então vamos começar com o alumínio, que é o meu reagente de interesse. Então eu vou colocar o fundo do tubo ao nível dos meus olhos. Vou colocar uma gota de hidróxido de amônio e imediatamente já vejo um precipitado gelatinoso branco. Vou colocar mais uma gota para ver se esse precipitado se mantém e dá para ser observado bastante bem essa lentosidade, essa turvação que indica precipitação. Eu tinha adicionado duas gotas, adicionei a terceira gota, então já estou colocando o excesso de reagente para ver se esse excesso de reagente consegue dissolver o precipitado ou não. E o precipitado está se mantém. Eu já pus três gotas, estou colocando mais duas, então estou colocando cinco gotas, um exagero e o precipitado se mantém, a turvação da solução se mantém. Vamos ao próximo que é o crombo. Os cátions desse grupo, uma série deles, geram soluções coloridas. Então a solução de crombo é uma solução azul, bastante intenso. Vou até diluir um pouquinho, vou até diluir um pouquinho, para ter alguma possibilidade melhor de identificação quando adicionar o meu hidróxido na base fraca. Então vou colocar uma gota, com o fundo do tubo ao nível dos meus olhos. E imediatamente dá para perceber que aquela solução que era azul, azul, ficou com esse precipitado verde. Bastante característico, vou agitar. Não estou vendo o precipitado verde. Vou adicionar mais uma gota de hidróxido de amônio. Então, o crombo com base fraca, com hidróxido de amônio, gera um precipitado verde. A solução era azul, gerou um precipitado verde. E a adição de excesso mantém esse precipitado. Vamos ao ferro, que é essa solução amarelinha, fraquinha. Vamos adicionar uma gota de hidróxido de amônio. Gerou um precipitado, marrom, bastante intenso. Vou agitar. Marrom, que lembra bastante ferrugem, o óxido de ferro. Adicionei um bom excesso de base fraca e esse precipitado mantém-se. Vamos ao níquel. O níquel tem uma coloração fracamente verde da solução. Vamos ver o que acontece na adição de uma gota de base fraca. Imediatamente, transformou essa solução em uma solução azul. Na verdade, essa solução azul já é característica de excesso de reagente. Então, o que eu vou fazer é adicionar mais níquel. Vou adicionar mais níquel na minha solução. Então, agora, talvez, com mais níquel na solução, dê para perceber que houve a formação de um precipitado meio verdinho. Um verde bastante claro, mas foi um precipitado verde. Então, agora, vou novamente adicionar mais hidróxido a molho para ver como é que se comporta com excesso de base fraca. Agora sim, excesso da base fraca transformou em uma solução azul. Aquele meu precipitado verde foi dissolvido e gerou uma solução azul pelo excesso de base fraca. Vamos ver o cromo, aliás, o cobalto. Vamos ver como é que se comporta, o cobalto tem essa solução rosa. Vamos ver o que acontece com a adição de hidróxido de amônio de base fraca. Então, ao nível dos meus olhos, vou colocar uma gota, imediatamente gerou um precipitado azul. um precipitado azul, um precipitado azul. Agitei, vou colocar excesso para ver se o excesso modifica. O excesso gerou, talvez, uma coloração meio esverdeada na solução. Então, é característico também do cobalto. Finalmente, o zinco. Vou adicionar uma gota. gerou um precipitado branco. Vamos ver como é que ele se comporta, esse precipitado. O excesso de base fraca solubiliza completamente o precipitado de hidróxido de zinco, que havia sido formado. Então, essa foi a reatividade dos cátinos do grupo 3, com a base fraca. Vamos ver seu comportamento pela adição de base forte de reação com hidróxido de sódio. Começamos de novo com o alumínio. Então, eu vou adicionar uma gota de hidróxido de sódio, com o fundo do frasco ao nível dos meus olhos. Talvez, essa uma gota já tenha representado excesso de reagente. Então, eu vou colocar mais alumínio na minha solução, no meu tubo de teste. Então, olha, gerou um precipitado branco. Gerou um precipitado branco, evidentemente. Só para vocês verem, quando eu falo que eu não quero dois vidros, dois frascos destampados ao mesmo tempo, o primeiro frasco de hidróxido de sódio, eu tinha colocado a tampa sobre esse vidro de relógio. O segundo frasco, que pode acontecer de eu ter a necessidade de usar um segundo frasco, eu depositei a tampa num outro vidro de relógio, que já estava separado para isso. Para que não haja contaminação dos nossos materiais. Usei o frasco, fechei o frasco. Então, eu vou continuar a adicionar hidróxido de sódio sobre o meu cátion alumínio. Então, a primeira gota gerou um precipitado branco. Vou adicionar excesso. Vou adicionar a segunda gota. Olha. E imediatamente solubilizou o precipitado. Então, olha o que aconteceu. A base fraca, o precipitado de zin, de alumínio, o precipitado de alumínio, mesmo que excesso de base fraca, se mantém com a base forte, ele se dissolve com excesso de base forte. Vamos ver como é que se comporta o trombo de novo. Vou adicionar um pouquinho de água. Para ter mais facilidade, vou adicionar uma gota de hidróxido de sódio. Imediatamente, gerou um precipitado verde. Bastante evidente. Eu ainda não agitei. Vamos ver o que acontece na agitação. Na agitação, eu estou vendo que virou uma solução verde. Então, eu posso considerar que uma gota de hidróxido de sódio de base forte já representa excesso de reagente. Por isso que é importante eu fazer a adição ao nível dos meus olhos. Quando eu fiz a adição ao nível dos meus olhos, eu vi a formação de um precipitado verde. Na hora em que eu agitei, porque uma gota já era excessiva, já virou uma solução desverdeada. Então, eu posso considerar que a adição de base forte gera um precipitado verde para o trombo e o excesso de base forte dissolve esses precipitados, solubiliza esses precipitados, gerando uma solução verde. Vamos ao ferro. Vamos ver o que acontece quando adicionar uma gota. Também um precipitado marrom, escuro, como foi com a base fraca. Vou agitar para ver se esse precipitado se mantém. E vou adicionar mais base forte. Então, pelo excesso, esse precipitado ainda se mantém. Excesso de base forte, solubiliza, não tem o precipitado. Vamos ver a situação do níquel, que é essa soluçãozinha verde clara. O que acontece quando adicionar uma gota ao nível dos meus olhos, se formou um precipitado gelatinoso. Esverdeado, gelatinoso. Tão gelatinoso que ele se gruda nas paredes do tubo. Mal dado, para perceber. Vou adicionar excesso. Excesso de reavente, manter o excesso de base forte, de hidróxido sódio, mantém esse precipitado verde azulado, verde piscina. Vamos ver o que acontece com o cobalto pela adição de base forte de hidróxido sódio. Uma gota, precipitado azul, visivelmente azul, a solução rosa ainda está aí perceptível. agindo, e vou adicionar excesso de base forte. Para ver se ele tem capacidade de dissolver esse precipitado azul. não dissolveu do precipitado, mas alterou a cor. Já estava um precipitado mais para a rosa como era no início. Então, vamos para o último, que é o cátionzinho. Comportamento frente à base forte, frente ao hidróxido de sódio. Vou adicionar também uma gota ao nível dos meus olhos. Percebi a formação de um precipitado branco. Vou agitar para ver se esse precipitado se mantém. Mantém o precipitado. Vou adicionar excesso. Segunda gota de base forte. Já deu para ver a total dissolução daquele precipitado de zinco. Assim como aconteceu também com a base fraca. Então, qualquer base, qualquer hidróxido adicionado ao zinco gera um precipitado branco e o excesso de base fraca ou o excesso de base forte tende a dissolver o precipitado. É sempre interessante também a gente fazer alguma avaliação depois de algum tempo em que os precipitados descansaram, que as soluções descansaram. Então, eu tenho aqui alumínio, trono, ferro, níquel, cobalto e zinco. Então, dá para ver que as soluções separaram ou os precipitados decantaram aqueles que tinham precipitado ou as soluções se mantiveram como uma coloração. ok?